Tainan, como será esse evento amanhã na Maçonaria do Engenho? Então, bom dia a todos. O evento acontecerá a partir das 8 horas da manhã na Maçonaria do Engenho. É um simpósio, né? Pra quem não conhece o simpósio, é um congresso que vem com a equipe do CI, que é um centro de reabilitação de Teresina, onde constará uma equipe multidisciplinar com o neurocirurgião palestrante doutor Francisco Alencar, muito conceituado, juntamente com o nosso neurocirurgião doutor Felipe Marinho, que consulta aqui pelo município de Pedreiras, e vem com uma equipe, no caso vem TO, vem físico, vem psicólogo, pra estar dando essa palestra e trazendo melhores benefícios pra nossas crianças, principalmente com necessidades especiais, assim como um todo. Daína, serão divididas, o simpósio será dividido em duas etapas, não é isso? Uma parte teórica e outra parte prática. Agora, fale pra gente, endereçado a quem? Quem pode participar desse evento? Certo. O simpósio acontecerá primeiro a aula teórica, que será com o palestrante, né, doutor Francisco Alencar, a partir de 8 horas da manhã até o meio-dia, na Maçonaria, como eu reforcei, e a parte da tarde será a aula prática, com as 14 crianças que foram selecionadas de 0 a 20 anos, que tenham paralisia cerebral, mas com esparticidade, ou seja, esparticidade na paralisia cerebral, esse é o público que irá participar dessa avaliação prática, na parte da tarde. As inscrições a gente fez na Associação AME, né, foram feitas durante 3 dias, aí o público-alvo são estudantes de fisioterapia, profissionais da área da fisioterapia, enfermeiros podem estar fazendo, assim como psicólogos, como de outras áreas dentro da saúde. É importante fazer, porque além de conscientizar, né, os familiares que têm essas pessoas com deficiência, porque a medicação que eles vão estar aplicando, que é a toxina botulínica, ela vem beneficiar esses atrofiamentos. Então, não é só para criança com paralisia cerebral. Vai ser exclusivo esse simpósio, justamente para essas crianças com paralisia cerebral, que foram as 14 selecionadas, mas num futuro, eles vão vir para outros tipos de diagnósticos e patologias, assim como Parkinson, como neufralgia dos trigêmeos e etc., que terão que passar por essa avaliação com o neurologista, para ele poder identificar quem necessita ou não tomar essa medicação toxina botulínica. E só um lembrete, Ricardo, que é importante, que a toxina botulínica é uma medicação que é cedida pelo Estado. Ele é uma ampola que, no geral, custa R$ 1.400, mas que o Estado fornece, para quem não tem conhecimento, buscar a farmácia básica do seu município, tanto Pedreiras como outras regiões, que eles estão fornecendo, sim, essa toxina botulínica através da consulta com o neurologista, com o especialista, viu? Não é qualquer pessoa. Tainan, e quem quiser tirar alguma dúvida, você tem algum número para contato, para que as pessoas possam se direcionar, possam entrar em contato? Temos sim, meu querido. A gente tem a direção da AME, né, para quem conhece as meninas da direção, como a Valéria, a Sandra, a Vanessa, e tem o meu telefone também, que é a Tainan Pacheco, que é o 99DDD-981-82-3867. Quem que está apoiando esse grande evento? Pois é, é importante falar, né, como a gente tem o neurocirurgião, doutor Felipe Marinho, a Prefeitura Municipal de Pedreiras, juntamente com a Secretária de Saúde, Karen Cíntia, né, a nossa coordenadora da atenção básica, Laís, e a Associação AME, que é a Associação de Mães de Crianças Especiais, aqui de Pedreiras. E, claro, o nosso parceiro maior, a TV Rio Flores, né, do Canal 7, por favor, assistam, e, gente, vamos apoiar o projeto, porque é muito importante. Muito obrigada a todos, viu, que Deus abençoe.